Segundo a reportagem do jornal The New York Times, o Talibã tenta apagar a mulher da sociedade com novas regras lá no Afeganistão. O manifesto do regime fundamentalista proíbe a mulher de falar em público, proíbe a mulher de sair sozinha, proíbe a mulher de estudar, e desde que o Talibã retomou o poder lá no Afeganistão, as autoridades têm sistematicamente revertido alguns poucos direitos que as mulheres conquistaram com a entrada dos Estados Unidos, tá, durante, ao longo de 20 anos. A mulher, por exemplo, agora tem uma regra nova que se o marido não quiser, ela não pode ter o som da sua voz ouvida dentro da própria casa. E aí, vamos começar a gritar, viva a luta do povo palestino, doutor? Pois é, essa questão da forma de se posicionar do Brasil em relação, em específico, com relação à questão das mulheres no mundo como um todo, não é novidade. O Brasil já deixou de assinar um documento da ONU que iria apurar esse tipo de violação dos direitos das mulheres no Irã. Agora, no Afeganistão, nós temos aí um endurecimento do regime em relação às mulheres que já tinham poucos direitos. As meninas hoje não podem estudar, as mulheres não podem trabalhar, não têm acesso à liberdade econômica, não têm acesso à justiça, não existe proteção contra a violência doméstica. Então, assim, é um... a questão da vestimenta, né, da burca, que as regras são severíssimas se não forem seguidas. E o Brasil se cala. Por quê? Porque o Brasil tem se aliado a essas ditaduras, a esses regimes autoritários. Então, ele se cala. Ele se cala diante da Venezuela, ele se cala diante do Irã, ele se cala diante do Afeganistão e por aí vai. É para nós uma vergonha que o Brasil, que o governo federal do Brasil tenha um discurso aqui dentro do país e se ali há ditaduras que retiram todos os direitos das mulheres no mundo e ditaduras que têm atrocidades, né, permitem atrocidades contra as mulheres no mundo. Agora, você imagina que todo mundo fala, todo mundo, da mídia tradicional, né, dessa mídia Jorge Soros, da sororidade. É engraçado. A mídia da sororidade é que mantém as mulheres nessa situação. Olha que engraçado. Porque daí todo mundo fica falando da esquerda, né? Não, os Estados Unidos não estão lá só por causa do petróleo. Só por causa do petróleo. Não confia. E me parece muito, Dani, o discurso que fazem do Elon Musk. O Elon Musk só quer dinheiro. Ele só quer dinheiro. Não importa se os Estados Unidos quer só petróleo ou o Elon Musk quer só dinheiro, no caso do X. O que importa é que, na ânsia para o petróleo dos Estados Unidos ou na ânsia para o dinheiro do Elon Musk, o fato é que os Estados Unidos deram, pela primeira vez na história daquele lugar, uma arejada, sabe, um ar de esperança para todas as mulheres. E isso é direitos humanos. Não importa se o Elon Musk aqui também esteja preocupado só com dinheiro. porque essa preocupação dele, para nós brasileiros, é uma lufada de esperança para a liberdade de expressão. E agora, né? Todo mundo da esquerda, inclusive os americanos, punham o dedo na cara. Todo mundo... É, não pode... Vocês estão... A autonomia, a soberania dos povos... Porque todo mundo fala soberania dos povos hoje e esquece que esse é um conceito que não existe mais. Não existe mais soberania dos povos desde quando o povo alemão fez o que fez com o povo judeu. Aí se passou a falar em soberania das pessoas. Aí as pessoas da esquerda vêem soberania dos povos, vivem a luta dos povos. É a cultura deles. E as pessoas que são reprimidas. Pavinato, foi bem lembrado de você ter colocado a questão dos Estados Unidos no Afeganistão. A situação em que o Afeganistão está hoje se deve, em boa parte, ao Joe Biden, que simplesmente fez aquela operação quase como se fosse uma operação de fuga do Afeganistão, retirando todas as suas bases de lá, o que foi absolutamente horrível. Porque o que ele deveria ter sido feito, na verdade, se os Estados Unidos quisessem deixar o Afeganistão, seria um plano de retirada e um plano para que aquele país pudesse efetivamente construir instituições fortes, democráticas e, claro, obviamente, defender os direitos básicos de todos, não só de um segmento. Isso não foi feito. Eles retiraram todas as bases de lá, retiraram todas as ajudas de lá, simplesmente como se não fosse absolutamente nada. Aí nós viemos aqui para o Brasil. O que a esquerda falou? Nada. Por quê? Porque ele atingiu o Biden. E outra, quando nós visualizamos o que a esquerda faz aqui no Brasil, que é simplesmente apagar a figura da mulher, aí nós entendemos o porquê a esquerda também não se posiciona sobre o que acontece no Afeganistão. Aí vocês me perguntam, como assim, Dani, apagar a figura da mulher? Ora, e as pessoas com útero? Agora nós não somos mais mulheres, nós somos pessoas com útero. Isso em uma política institucionalizada do Ministério das Mulheres, que estavam querendo colocar no Ministério da Saúde. É sério esse negócio de pessoa com útero? Sim, é sério. Foi pessoa que pariu, não? Pessoa que pariu. Pessoa que pariu. É com útero. Não, não. É pessoa com útero. Então, assim, você não é uma mulher, é uma pessoa com útero. Isso, isso. Ou, além de mulher, é uma mulher com útero. Não, é uma pessoa com útero. O que você tem hoje é as tentativas de institucionalizar, tá? Sabe o que me lembra isso? Que se apague a figura da mulher. Lembra o conto da Aya, da Margaret Atwood, que fizeram aquela série, a Handmaid's Tale? Lembra desse aí? Não. Alguém, vocês assistiram Handmaid's Tale? Não assistiram. É de um livro, né? Acho que é dos anos 70. O conto da Aya é a tradução de Handmaid's Tale. A autora é Margaret Atwood. Filmaram. Uma série pesadíssima. Eu, na segunda temporada, eu cheguei a ter calafrio. De tão pesada que é a série. O que que é? Uma parte dos Estados Unidos virou uma teocracia. A história é essa, tá? Virou uma teocracia. Aí, o que acontece? A mulher não podia mais saber ler. E as mulheres só serviam para útero. Então, assim, uma mulher, ela era útero na sociedade. Aí, um líder, né, da ditadura, queria ter filho, mandava o útero pra ele engravidar o útero. E ela ia deixando filhos, porque ela só servia para útero. Então, esse negócio de pessoa com útero é a coisa mais abominável que eu já ouvi na minha vida. É, é a tentativa de destruir a instituição família, porque a partir disso você destrói todas as outras instituições. Você destrói a lógica de uma sociedade. A esquerda, ela basicamente se reduziu à hipocrisia e à defesa das pautas identitárias de falar Ai, nós precisamos falar todes para todes.